Esse é o melhor manjar de coco dos deuses que você pode fazer no seu natal. Em uma panela, adicione 200 ml de leite de coco, 395 gramas de leite condensado, 6 colheres de sopa de amido de milho, 1 litro de leite e misture muito bem. Já baixou o nosso aplicativo? O link está aqui nos comentários ou na descrição desse vídeo. Acrescente 50 gramas de coco ralado, ligue em fogo médio e mexa até engrossar. A receita detalhada e a lista de ingredientes estão aqui nos comentários ou na descrição desse vídeo. Transfira para uma travessa e espalhe bem. De qual cidade você está nos assistindo? Eu quero te mandar um grande abraço! Cubra com um plástico filme e leve à geladeira por uma hora. Em uma panela, adicione 4 colheres de sopa de açúcar e deixe derreter completamente. Acrescente 1 xícara de água e misture. Tome muito cuidado nesse processo para não se queimar. Sua família vai amar essa sobremesa para ceia de natal. Depois, adicione 250 gramas de ameixa seca e misture novamente. Eu quero mandar um grande abraço para a Marisa Fonseca de Murié, Minas Gerais e para a Rosa dos Santos de São Sebastião da Gama. Muito obrigada por nos acompanhar em mais uma receita! Assim que ferver, retire do fogo e deixe esfriar em temperatura ambiente. Despeje a calda por cima do creme e espalhe bem. Acesse nosso site e veja como é simples aprender a cozinhar. Receitas detalhadas e com funcionalidades que vão fazer com que você não erre a receita. O link está aqui nos comentários ou na descrição desse vídeo. Agora é só levar para a geladeira por 4 horas. Experimente fazer esse manjar de coco no seu Natal. Eu tenho certeza que a sua família vai adorar! Um beijo e até a próxima receita! Tchau! Tchau! Tchau!